Como a gente já tinha dado uma noção do que a gente estaria falando aqui nesses dias, que era algo que Deus tinha colocado no meu coração, para que a gente pudesse esse ano irmos além, amém? Irmos além da nossa capacidade, irmos além no amor, na misericórdia, no perdão, isso é o que Deus colocou no meu coração, então nós escolhemos esse tema para essa semana de consagração, e eu creio que Deus vai falar algo a respeito disso para nós nesses dias, são vários pastores, cada um numa direção que Deus vai dar em cima desse tema, e eu creio que Deus vai fechar um entendimento mais amplo ainda, do que Ele quer falar conosco nesses dias, e o que Ele quer para a nossa vida nesse tempo, nesse ano, amém? Então, ir além, a gente ficou, eu e a Paula ficamos discutindo qual tema dar para esse, porque a minha ideia era esse, o ir além, mas ela falou que na princípio ela achava estranho esse tema, ir além, a impressão que você vai para o além, mas é que eu não encontrei outra forma de expressar isso, era como que dizer, também poderia dizer, de transbordarmos o amor, transbordarmos, era isso que eu queria dizer, e o que na verdade, irmãos, o que Deus começou a falar comigo, é que nós temos limitado a graça de Deus nas nossas vidas, a gente às vezes limita, essa graça que está sobre nós, porque a palavra diz que essa graça, ela é abundante, e às vezes a gente tem, não tem usado da mesma medida, quando a gente vai no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com as pessoas, mas a palavra diz que nós temos que usar da mesma medida, e se Deus foi abundante nas nossas vidas, nós também temos que ser na vida das pessoas, amém? E por isso a gente tem limitado o poder de Deus, nós não temos ido além, como essa graça foi além, por nós, nós temos deixado que as nossas fraquezas e limitações humanas, elas nos detenham, não é? A gente coloca isso como desculpa para a gente não fazer mais, não é? Porque nossa força é pequena, nosso amor é limitado, nossa paciência, nossa fé, e Deus tem dito que nós precisamos ir além das nossas forças, ir além das nossas limitações, das nossas fraquezas, Deus tem mais, e enquanto eu estava aqui, Deus estava falando algo novo para mim aqui a respeito disso, Eu me lembro se no, acho que sim, no dia do Natal, eu falei um pouco sobre isso, né? Que o amor foi além, o dia que o Natal, o dia que o amor foi além, E usei o texto de Filipenses 2, capítulo 5, se você quiser abrir, também é um ponto de partida que eu tenho aqui hoje, Diz assim, Filipenses 2, capítulo 5, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, Nessa versão, não estou muito acostumado com ela, Não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele não se achou no direito, Ele abriu mão desse direito de ser Deus, Mas a si mesmo se esvaziou, Tomando a forma de servo, Fazendo-se semelhante Aos homens, Amém? Nós vamos falar sobre vários assuntos nesses dias, né? Ir além em muitas coisas, Mas eu vou começar falando um pouquinho aqui do amor, Eu marquei aqui que o amor que vai além, Primeiro se esvazia, Amém? Para a gente ter uma experiência com esse amor, Primeiramente a gente precisa se esvaziar, Esse amor, Ele só se revela, Ele só se manifesta na nossa vida, E foi assim com Deus, Para que esse amor, Fosse, É, Superabundasse no coração de Deus, Ele primeiro se esvaziou, Amém? Muitas vezes a gente tem, A gente tem, É, Não tem ido além, Porque a gente não quer se esvaziar, De muitas coisas que estão dentro de nós, Nosso direito, A nossa razão, A nossa vontade, Não é? A nossa, Nossa, É, Reputação, Deus não se preocupou com a reputação dele, Sendo Deus, Ele se esvaziou, Dessa condição de Deus, Então Deus não se preocupou com a reputação dele, Então, A primeira coisa, Para que a gente experimente esse amor, Que vai além, A gente precisa se esvaziar, Amém? É difícil irmão, Se esvaziar é algo difícil, Se esvaziar da nossa vontade, Da nossa, Da nossa, Do nosso egoísmo, É muito difícil, Mas se a gente quer ter uma experiência, Com esse amor que vai além, Nós precisamos fazer isso, Deixou sua glória, Amém? Para Deus manifestar esse amor, A palavra diz que Ele deixou, A sua glória, Como nós cantamos aqui, Não é? Deixou sua glória, Para poder manifestar o amor dEle, Amém? Mateus capítulo 26, Versículo 38, Mateus capítulo 26, Versículo 38 e 39, Jesus no Getsemane, Diz assim, Então lhes disse, Jesus disse, Dizendo aos discípulos, A minha alma está cheia, De tristeza mortal, Ficai aqui, Para vigiar comigo, Indo um pouco adiante, Prostrou-se sobre o rosto, Orando e dizendo, Meu Pai, Se possível, Passe de mim este cálice, Todavia não seja como eu quero, Mas como Tu queres, Amém? O amor que foi além, Passou primeiro pelo Getsemane, Lugar de sofrimento, Como Jesus disse, A minha alma está triste até a morte, Uma tristeza mortal, Essa tristeza está me consumindo, Vai me matar, Esse era o nível da tristeza, A ponto de Jesus suar gotas de sangue, Mas, Ele, Para manifestar esse amor, Precisou abrir mão da sua vontade, Ele até disse, Senhor, Se for possível, Passa de mim, Porque não está, Está insuportável essa dor, Esse sofrimento, Essa tristeza, Essa angústia, Quantas vezes a gente não está passando, Por uma angústia desse jeito? Não é? E a gente está, É, Afligido, Por essa dor, Por essa angústia, Mas Jesus disse, Todavia não seja como eu quero, Mas como Tu queres, Amém irmãos? O amor que vai além, Ele passa pelo sofrimento, Ele passa pelo lugar de angústia, De tristeza, Para ir até o Golgotha, Para ir até o lugar da cruz, O lugar da crucificação, Ele abre mão da sua vontade, Não podemos fazer a vontade de Deus, Sem antes abrir mão da nossa vontade, Amém? Quem está mandando a gente ir além, Nesse amor, É Deus, Deus tem nos chamado para isso, Mas para fazer a vontade dEle, Para fazer o que Ele está propondo para a gente, A gente não, Não, Não vai, Não vai ser possível, Se a gente não abrir mão, Da nossa vontade primeiro, Entende isso, Amém? O próprio Jesus, Precisou abrir mão da sua vontade, Para ir até a cruz, Porque só na cruz, Esse amor ia se manifestar, O amor de Deus, Ele, É, Ia, A graça de Deus, Ia superabundar, Como diz, Deus amou o mundo, De tal maneira, Jesus precisava ir até a cruz, Para manifestar isso, Porque era a única forma, De, Salvar a humanidade, Amém? Vamos ver o exemplo de, De Paulo, Abre comigo em, Primeiro aos Coríntios, Capítulo 9, Coisa de Atos aí, Primeiro aos Coríntios, Capítulo 9, Versículo 22, Versículo 22, Versículo 22, Olha o que Paulo diz, Versículo 22, Primeiro aos Coríntios, Fiz-me fraco, Para com os fracos, Para ganhar os fracos, Fiz-me tudo, Para com todos, Para por todos os meios, Chegar a salvar alguns, Faço tudo isso, Por causa do Evangelho, Para ser também, Participante dele, Não sabei vós, Que os que correm no estádio, Todos na verdade correm, Mas um só leva o prêmio, Correi de tal maneira, Que o alcanceis, Todo aquele que luta, Em tudo se domina, Eles para alcançar uma coroa, Que perece, Nós porém para ganhar, Uma coroa que durará para sempre, Portanto corro, Não como indeciso, Combato, Não como batendo no ar, Antes subjugo o meu corpo, E o reduzo a servidão, Para que pregando aos outros, Eu mesmo não venha, De alguma maneira, Ficar reprovado, Então o que Paulo está dizendo, É que ele fez tudo, E tudo o que ele fez, Foi por causa do Evangelho, Ele fez tudo para chegar, A salvar alguns, Ele fez isso pelas pessoas, Paulo abriu mão, Até mesmo das suas, Da sua reputação, Fiz-me fraco, Para com os fracos, Muitas vezes a gente não quer, Se mostrar fraco, A gente não mostra, Não quer mostrar fraqueza, Quando realmente a gente está fraco, Ainda mais quando a gente, Não está, E a gente precisa mostrar, Que está para, Para tentar, Convencer, Para tentar, Ganhar, Algumas pessoas, Paulo fez tudo isso, Por amor, Porque ele mesmo diz, Lá em outra passagem, Já não sou eu quem vivo, Mas Cristo vive, Em mim, Tudo o que Paulo fez, Foi porque ele, Se esvaziou, Paulo, Abriu mão da sua vontade, Por isso ele manifestou, Tudo isso, Manifestou, Todo esse amor, Que Paulo tinha, Quer ver? Segundo aos Coríntios, Capítulo 12, Ainda falando de Paulo, Segundo o livro, Aos Coríntios, Capítulo 12, Versículo 14, 15, Olha o que Paulo diz, Agora, Estou pronto, Para ir visitar-vos, Pela terceira vez, Paulo falando, A igreja que estava, Em Corinto, E não vos serei pesado, Porque não busco, O que é vosso, Mas sim, A vós, Afinal de contas, Não devem os filhos, Entesorar para os pais, Mas os pais, Para os filhos, Eu de muito, Boa vontade, Gastarei, E me deixarei, Gastar pela vossa alma, Ainda que, Amando-vos, Cada vez mais, Seja menos, Amado, Está entendendo? Que tudo que Paulo fez, Toda carreira que Paulo, Diz ter cumprido, Acabado a carreira, Guardado a fé, Foi por amor, Foi por amor ao Evangelho, Mas foi por amor, As pessoas, Se você fizer um estudo, Sobre a vida de Paulo, Você vai ver que ele, Fez tudo isso por amor, Quando ele diz que, Ele sentia dores de parto, Como de uma mãe, Que estava grávida, Uma mulher que está grávida, Até que Cristo, Fosse formado nas pessoas, Ou seja, Paulo se importava, Com as pessoas, Tudo que Paulo fez, Foi por causa das pessoas, E aqui Paulo está dizendo, Para essa igreja, Olha, Eu vou visitar vocês, Pela terceira vez, Eu prometo que não vou ser pesado, Eu nunca sou pesado, Para vocês, Não vou dar despesas, Para vocês, E, E ele diz, Que, De muito boa vontade, Me gastarei, E me deixarei, Gastar pelas vossas almas, Ainda que amando-vos, Cada vez mais, Seja menos amado, Amém? Esse amor, Que vai além, Ele não, Ele não está em busca, De recompensa, Ele não está, Em busca de reconhecimento, Às vezes irmãos, A gente vai até onde, A gente, Até, Enquanto a gente é reconhecido, Se a gente não for reconhecido, A gente para, Se a gente estiver fazendo, Alguma coisa pelas pessoas, Alguma coisa boa, E não estiver sendo reconhecido, A gente para, Mas Paulo, Por isso que, Essa é a direção, E essa é a palavra, Ir além, Paulo foi além, Do reconhecimento, Ele estava disposto, A ir além, Mesmo, Se não fosse reconhecido, Se ele não fosse, Se o amor dele, Não fosse retribuído, Não fosse correspondido, Está entendendo? Faço tudo isso, Como Paulo está dizendo, Não sei se nesse, Ou no outro texto, Para que eu possa ganhar, A Cristo, Amém? Para que eu possa alcançar, A Cristo, Para que ele possa, É, Realmente, Se revelar, Se manifestar, Na minha vida, Está entendendo? Amém irmãos? O amor que vai além, Não busca recompensa, Não está em, A procura de recompensa, E de reconhecimento, Não busco o que é vosso, Mas sim, A vós, Não estou em busca de nada, Do que, Que vocês tenham, Nada que vocês tenham, Para me dar, Mas eu estou, A minha busca, É por vocês, A minha recompensa, É vocês, Ganhar, Vocês, Para Deus, Para Cristo, Amém? Aleluia, 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 Agora abre aí, No capítulo 11, Volta um pouquinho, Do ladinho aí, 11, 23, A 27, Paulo diz assim, Porque Paulo aqui, Está se comparando, Com os demais apóstolos, Porque apesar de Paulo, Não ter sido, Não ter sido, É, É, Um dos doze apóstolos, Ele foi, Depois, Né, Que Jesus já tinha sido crucificado, Mas Paulo, Em alguns momentos, Até ele, Depois ele pede desculpa, Para a igreja de Corinto, Ele diz assim, Me perdoa minha insensatez, Por querer, É, Me gloriar, Porque Paulo tinha consciência, E ele mesmo dizia, Que ele tinha ido além, Do que os apóstolos tinham ido, E é isso que ele vai dizer aqui, Se os apóstolos, Sofrerem, Eu sofri mais, Paulo diz que ele foi além, Do que os apóstolos foram, Ele foi além no sofrimento, Na dor, Nas revelações, No entendimento, E realmente ele teve experiências, Muito grandes com Deus, Porque, Os apóstolos andaram com Jesus, Paulo não andou com Jesus, Mas apesar disso, Ele teve muita revelação, Com Jesus, Jesus se revelava pessoalmente, Para ele, E ele teve experiências, Poderosas, Inclusive, Ele mesmo diz, Que me foi dado um espinho na carne, Para que, Eu não me insoberbecesse, Pelas, Muitas revelações, Que, Que tinha sido dado para ele, Tamanho era, Tamanho era o entendimento, E a revelação que Paulo tinha, Então é isso que ele vai dizer aqui, São ministros de Cristo, Ele está falando dos apóstolos, Eu ainda mais, Falo como fora de mim, Em trabalhos, Muito mais, Em açoites, Mais do que eles, Em prisões, Muito mais, Em perigo de morte, Muitas vezes, Cinco vezes, Recebi dos judeus, Uma quarentena, De açoites, Menos um, Ou seja, Trinta e nove, Chibatadas, Por cinco vezes, Ele passou por isso, Três vezes, Fui açoitado, Com varas, Açoitado, Com varas, Uma vez, Fui apedrejado, E não morreu, Três vezes, Sofri naufrágio, Uma noite, Um dia, Passei no abismo, Em viagens, Muitas vezes, Em perigos de rios, Em perigos de assaltantes, Em perigos de, Entre, Entre patrícios, Entre, Entre os da própria nação, Em perigos dos gentios, Em perigos de cidades, No 27, Em trabalhos e fadiga, Em vigílias, Muitas vezes, Em fome e sede, Em jejum, Muitas vezes, Em frio e nudez, Tudo isso, Paulo passou, E como você acha que alguém vai, Chega a esse ponto, Como alguém, Vai a esse ponto, Por causa do Evangelho, Se não for por amor, Amém irmãos? O que eu quero dizer, É que esse amor, Vai além da dor, Vai além do sofrimento, Vai além do desprezo, Vai além da injustiça, Esse amor vai além, E sabe o que Deus, Falou para mim agora há pouco, Que eu entendi, É que quando Ele diz assim, Olha, Quando te pedirem para caminhar uma milha, Vai com Ele duas, Deus está dizendo, Olha, É porque é na segunda milha, Que você vai aprender, A conhecer o meu amor, É porque quando você vai além da dor, Você vai ter uma experiência real, Com o amor de Deus, Você vai ter uma experiência, Com a pessoa dele, Dele, Propriamente, Você vai conhecer a Deus, Numa dimensão, Que você ainda não conhece, Então irmãos, Nós estamos falando isso, Porque a igreja primitiva, Foi, Ela foi além, A igreja primitiva, Experimentou o que ela experimentou, Ela experimentou os milagres, Todos os milagres, Que ela viveu, Foi porque ela foi além, E Deus está mandando a gente ir além, Porque Ele quer que a gente tenha experiências com Ele, E é só quando a gente vai além da dor, Do sofrimento, Da ingratidão, Do desprezo, É que a gente realmente tem um encontro com Ele, E a gente encontra verdadeiramente Ele, As pessoas que foram além da dor, Do sofrimento, Da angústia, Não é? Elas tiveram experiências poderosas com Deus, Eu não estou falando aqui de, Se auto flagelar, De, Sabe? De querer buscar um jeito de sofrer nessa vida, Não irmãos, Eu estou falando de você fazer algo, Por amor, Mas de você, Abrir mão, Muitas vezes da sua vontade, Da sua razão, Para que você possa ir além, Dessa maneira, Amém? É isso que Paulo falou, Porque muitas vezes a gente para, Quando chega a dor, A gente para, Agora eu magoei, Agora eu estou chateado, Agora eu não posso ir mais, Agora eu não vou mais, Porque agora eu magoei, E a gente para, E a gente deixa de experimentar, De ter essa experiência, Que Deus quer que a gente tenha, Do outro lado dessa dor, Do outro lado desse sofrimento, Dessa injustiça, Tem um lugar, Tem uma pessoa, É Jesus, É com Ele que você vai se deparar, Quando você passar, Atravessar esses limites, Da sua carne, Amém irmãos? Tem gente que se protege, Tem gente que se recua, Tem gente que, Não atravessa aquele limite, Porque não, Eu não vou, Eu vou me poupar, Eu vou me poupar disso, Quando Jesus fala assim, Quando te baterem numa face, Dá outra, Ele está te pedindo, Para você ir além, Tem gente que não, Eu não posso mais, Eu não vou mais me expor, Não vou deixar mais, Que alguém me, Me fira novamente, Por isso não dá a face, Já me bateu uma vez, Eu não vou dar a outra face, Mas é aí que está, Aí que está a experiência, É isso que essas pessoas experimentaram, Elas foram além, Na dor, Na humilhação, Elas foram além, No perdão, Quando Estevão, Estava lá sendo apedrejado, Ele não se permitiu, Se ofender, Por aquelas pedradas, Ele, Guardou o coração, E, Conservou o amor, No coração, E disse, Senhor, Não impute esses pecados a eles, Os céus se abriram, Para Estevão, E Ele tem aquela visão, Eu vejo, E até por isso que aí, Eles se enfureceram ainda mais, Aqueles acusadores, Aqueles, Aqueles religiosos, Porque Ele disse, Que viu o céu aberto, Ele viu o trono de Deus, E viu Jesus, À direita de Deus, Eles não suportaram ouvir isso, Mas, Isso é o que Deus tem, Para aqueles que vão além, Isso é o que Deus tem, Para aqueles que vão além, Do perdão, Que vão além da dor, Que vão além do sofrimento, Que vão além da humilhação, Da ingratidão, Essas coisas, Tem nos detido irmãos, E por isso nós temos, Nós temos, Perdido a oportunidade, De termos experiências, Poderosas com Deus, Porque a gente se limita, A gente colocou um limite, Na nossa frente, O limite é a nossa reputação, O limite é a nossa razão, A minha paciência tem limite, Por isso eu não vou além, E por isso nós temos, Não temos tido, Essa experiência com Deus, Por isso nós não temos, Vivido isso, Nós não temos, Nos encontrado, Como essas pessoas, Com Deus, Como elas tiveram, Esses encontros com Deus, Eu sei que isso pode parecer, Meio loucura, Sabe, Mas isso são, São, Os fundamentos, Do evangelho, Eu não estou falando, De nada novo aqui, Eu não estou falando, De nada, Complexo, Eu estou falando, De fundamento, Porque Jesus começou, Falando isso, Quando ele começou, O ministério dele, Quando ele começou, A falar de perdão, Quando ele começou, A falar, De amor, Ele começou, Ele falou essas coisas, Se te pedirem a capa, Dá a túnica, Se te pedirem, Para caminhar uma milha, Vai com ele duas, Se baterem na tua face, Na face direita, Na tua face esquerda, Dá, 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 E dá também a direita, Isso tudo é, É rudimento, É fundamento, São os pilares, São, São os alicerces, Do evangelho, Mas a gente tem, Deixado os alicerces, Para querer viver, Uma experiência, Diferente com Deus, A gente quer ir além, Mas a gente quer ir para o além, Não quer ir, Não quer ir além, A gente quer ir para o além, Realmente, Mas não quer passar, Por esse, Pelo calvário, Nós não queremos passar, Pelo Getsemane, Nós não queremos, Ser contrariados, Mas o que Deus, Tem para nós, E a experiência, Com esse amor, Ela está além, Desses limites, Esse amor, Que João falou, Sobre modo excelente, Um caminho mais alto, Ele está falando, Exatamente disso, Esse caminho, Esse lugar, Está do outro lado, Desses limites, Está depois, Desses limites, Quando a gente, Atravessa esse limite, A gente começa, A ter essa experiência, Com esse amor, Então eu sei, Que alguns, Né, Estão sobrecarregados, Com seus trabalhos, Com seus ministérios, Os problemas da vida, Os problemas familiares, E às vezes, A sua ideia, Esse ano, Era diferente, Estou pensando, Em me dar, Umas férias, Estou querendo, Ter férias de gente, Vou me apegar, Com os animais, Mas Deus, Está te dizendo, Para você ir além, Além do cansaço, Além, Da indisposição, Amém, Romper com o egoísmo, É difícil irmão, Esse bichinho, De estimação, Ninguém toca nele, Esse é o meu, Bichinho de estimação, O meu, Minha vontadezinha, É o nosso leitinho, Com o totoyate, A gente não abre mão dele, Né, Do copinho, Da mamadeirinha, Que a gente tem, Ah não, Isso não, Eu não abro mão, Mas é né, É aí que Deus, Quer mexer com a gente, É além da dor, É além, Tem até um livro, Que é, O título é esse, Além da dor, Né, É um livro, Que fala de perdão, Eu não sei porque Deus, Me manda falar essas coisas, Depois sobra para mim mesmo, Depois eu fico preso, Nessas, Nesses ensinamentos aqui, Estou ferrado irmão, Só quero dizer isso para você, Eu queria que você fosse, Junto comigo, Para não falar outra coisa, Mas se a gente está pedindo, Isso, E é por isso que Deus está, Está dando essa direção, Porque a gente, Né, Volta e meia, A gente, Ah Senhor, Aviva-nos, Aviva-nos, Manda teu fogo, A gente quer, Fogos e artifícios, Né, Mas a gente não quer o, Não quer passar pelo Calvário, Não quer passar pelo, Não quer passar pelo, Pelo Getsemane, A gente só quer ir lá na, Na Copacabana e ver os fogos, Né, E achar que, A glória de Deus é isso, Né, Você vê os, Né, Aqueles, Aquelas cores, Aquela, Contemplar aquilo, Né, Como os, Os apóstolos lá no, No monte da transfiguração, Mas, Para a gente ver a glória de Deus, Irmãos, Muitas vezes a gente tem que sofrer, Tem que passar por, Né, Por, Aflições, Contrariar a nossa alma, Para a gente, Realmente, Se encontrar com esse amor, Amém? Amém irmãos? É isso que Deus está querendo, Para a nossa vida, Então comece esse ano, Essa palavra é para nos encorajar, Atravessar o limite, Até aqui eu fui, Eu nunca fui além disso, Eu não suporto isso, Eu não suporto esse tipo de, De comportamento dessas pessoas, Mas Deus está falando, Vai além, Vai além, Porque só quando a gente vai além, A gente tem as experiências, Com, Com o sobrenatural de Deus, É aí que Deus entra, Até a primeira milha, Você vai sozinho, Na segunda, Deus vai com você, Na segunda, É Deus que está no controle, Deus toma o controle, Irmãos, Está entendendo isso? Quando a gente vai além, Quando a gente vai além, Deus passa, Ele toma o controle, Da nossa vida, Do nosso coração, E aí, O milagre acontece, Então ir além, Significa, Experimentar os milagres de Deus, Experimentar o sobrenatural de Deus, É disso que nós estamos falando, É de ter experiências, Experiências reais com Deus, Um nível de revelação, E de intimidade, Que a gente não tem, Muitas vezes não tem experimentado, Amém? É deixar o leitinho, Deixar a mamadeira, E buscar alimento sólido, E ser alimento sólido, Deixa o leitinho, Meu irmão, Deixa o leitinho, Né? Paulo disse isso, Né? Olha, Até quando vocês vão ter que tomar leite? Até quando vocês vão tomar leitinho? Amém? Deus está querendo, Mostrar um caminho, Sobremodo excelente para nós, Deus está desafiando a gente, A ir além, Esse ano, Amém? Vai ter que mexer com as coisas ruins, Umas coisas chatas, É uns remédios amargos, Que a gente não quer tomar, Mas, Nós vamos ter experiência, Que a gente nunca teve também, Na nossa vida, Então se você quer isso, Para a tua vida, Se você quer isso nesse ano, Se você quer, Se encontrar com Deus mesmo, Dessa maneira, Esse ano, Eu desafio você, A fazer esse propósito, E de começar, A treinar, Né? A dar esses passos, Nessa direção, Ir além da sua capacidade, Ir além dos seus limites, Para experimentar, O sobrenatural de Deus, O controle de Deus, Na tua vida, Como Jesus lá, Senhor, Está difícil, Pai, Se possível, Passa de mim, Esse cálice, Senhor, Passa de mim, Esse caroço, Esse sapo, Que não desce, Na minha garganta, Mas continua a oração, Irmãos, Contudo, Não seja minha, Feita a minha vontade, Mas a tua vontade, Se eu tiver que engolir o sapo, Senhor, Eu vou engolir, Se eu tiver que pagar o preço, Eu vou pagar o preço, Será que você tem, Coragem de fazer essa oração? Se tiver que perdoar aquela pessoa, Eu vou perdoar, Senhor, E perdoar você tem mesmo, Né? Mas se tiver que ir lá, E pedir perdão, Eu vou, Se tiver, Senhor, Que tiver que me humilhar, Eu vou, Senhor, Eu não quero, Se possível, Passa de mim, Esse cálice, Contudo, Seja feita a tua vontade, Amém? Amém, Irmãos? Vamos ficar de pé, Amém, 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 Obrigado.